Olá povo lindo vocês tão bonzinho tão aqui o Eduardo Lino canal saber sabores e hoje estou com uma grande novidade para aquele chocólatras que gostam de uma coisinha diferente olha só que a Nestlé lançou tchananã isso aí mesmo Tablete de Nescau Oxi Tablete de Nescau olha só chocolate ao leite em flocos cereal sabor chocolate 90 gramas é isso aí Nescau na minha infância sempre foi muito associado a esportes radicais muito skate muita aventura para animar para a galera para dar energia bem vamos ver se ele é saboroso a pacote é normal vocês podem ver não sei se tem aquela colinha às vezes em uma colinha no pacote aqui não vem não bem vamos abrir nossa coisa dura a nossa e só só de bater o olho sabe o que ele lembra sabe aquele bem eu vou fazer vocês vocês darem uma olhadinha para ver se vocês reconhecem o que que parece parece o Crunch Crunch da Nestlé e o cheiro é parecido com o Crunch será que é bom vamos lá e ele tem a mesma crocância consistência dos flocos de arroz do Crunch mas gosto lembra do Nescau mesmo em pó e tem chocolate que fala que é tal marca aí no condiz não mas quem nunca pegou um pouquinho do chocolate em pó Nescau e pois na boca e sentiu aquele doce aquela aquela glicose e concentrada de chocolate então é esse gosto quem gosta de Nescau vai amar olha eu gostava muito de Nescau mas tinha outras marcas que eu preferia um pouquinho mais em relação ao achocolatado no leite né gostava mas Nescau não era o meu preferido não ó eu achei gostoso ele derrete fácil na boca tem a crocância então quem gosta de ouvir aquele creque creque no ouvido lá é a pedida perfeita quem gosta do Nescau vai amar esse chocolate eu gostei bastante lembra bastante do Nescau mas o Nescau nunca foi o meu achocolatado preferido comeria de novo sim comeria tranquilamente humm se eu compraria de novo olha e talvez sim mas ela não tá ali entre as minhas preferências não mas também não é aquele chocolate que eu falo meu Deus coisa horrível nunca mais eu vou comer porque se for pela crocância que dá isso aqui porque eu prefiro os focos do Crunch bem deixa eu morder só mais uma vez a nossa agora foi dois pedaços hum hum e não dá aquele creque creque é aquela crocância maravilhosa derrete na boca é gostoso aprovado tá comeria comeria de novo comeria mas comprar não sei dependeria muito do meu espírito no dia mas é isso aí galera é se você já experimentou deixa o seu comentário aí se vocês gostaram ou não se vocês tem curiosidade tem vontade não sei se preferem um grande ou se vocês preferem esse aqui e qual era o achocolatado preferido de vocês na infância tá bom então ó é gostoso mas mais gostoso que isso é o seu like e mais gostoso ainda é a sua inscrição no seu canal é o seu é o seu joinha e não esqueça de compartilhar então bora para o próximo vídeo em galera valeu falou o o o o o o